E uma dica importante, se você quiser vir e tirar fotos boas da vista da cidade, que fica bem aqui atrás, o ideal é que você venha à tarde, porque é quando o sol tá virado pra lá, e aí você consegue ter uma vista legal daqui. Se você vier de manhã, provavelmente o sol vai estar por aqui, e aí você não vai conseguir fazer fotos e filmes legais. E aí Desde que eu comecei com os vídeos aqui do canal, vez ou outra alguém sugere ou pede um vídeo sobre os equipamentos de foto e vídeo que a gente leva nas nossas viagens. Eu já prometi falar sobre isso algumas vezes, eu tava com essa promessa atrasada até agora, mas hoje é dia de cumprir finalmente o combinado. O vídeo de hoje vai ser dividido em três partes, primeiro eu vou te contar quais eram os equipamentos que a gente costumava levar, depois eu te conto por que a gente mudou o nosso setup e o que a gente leva atualmente. E por último, algumas dicas aí gerais que podem ser úteis pra quem não abre mão de registrar as viagens em fotos e vídeos. Então, bora bater esse papo? Eu sou Marina Reimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, então deixa eu começar te dizendo que antigamente o nosso setup pra foto e vídeo era bem parrudo. A gente costumava levar bastante coisa nas viagens e com esse bastante coisa eu quero dizer mais especificamente, vamos lá. Duas câmeras DSLR semiprofissionais, a gente usava a D5i da Canon e aí uma ficava com o KK e a outra ficava comigo. Um conjunto de lentes intercambiáveis pra essas câmeras, geralmente a gente viajava com as lentes originais da D5i, e mais uma lente teleobjetiva e uma grande angular. Acessórios específicos pra essas câmeras, então a gente tinha filtros polarizadores pra essas lentes, tripé, e aí era um tripézão grande mesmo, porque precisava ser robusto e bem estável pra ter um resultado bacana com essas câmeras assim maiores e mais pesadas. E iluminação, a gente tem um refletor de LED que sempre atendeu super bem as nossas necessidades e que funciona com bateria, enfim, é ótimo, não tem cabo, não tem fio, precisa ficar conectando ali quando a gente precisa usar. Ah, e uma ou duas viagens a gente também chegou a levar um estabilizador de mão escorpião pra essas câmeras maiores pra gente conseguir filmar com mais estabilidade com ela. Outras coisas que a gente levava eram a GoPro e todos os acessórios, e em um determinado momento a gente descobriu os estabilizadores Gimbal. O Gimbal, pra quem não conhece, ele é um equipamento que ele tem alguns motores que trabalham ali pra suavizar os movimentos e diminuir os tremores enquanto a gente tá filmando. Existem estabilizadores assim pra vários equipamentos, inclusive pra essas câmeras como as que a gente usava, mas a gente tinha e continua tendo, na verdade, pra celular. Então, mais especificamente, o Osmo Mobile da DJI. Então a gente encaixa o celular nesse estabilizador, filma com o celular e consegue imagens que são muito mais bacanas, sem movimentos bruscos, que não ficam tremidas. Foi um equipamento que eu acho que, dá pra dizer assim, que causou o primeiro salto de qualidade do material que a gente produzia. Talvez o maior salto, na verdade. Então, pode colocar aí mais esses estabilizadores no nosso kit também. E, claro, celulares. Mesmo na época que a gente fotografava e filmava com as câmeras da Canon, os celulares sempre fizeram parte do nosso setup de foto e vídeo, porque, querendo ou não, a gente acabava também produzindo conteúdo com eles. mesmo que fosse, assim, só pras redes sociais e que as fotos do blog fossem essencialmente feitas com as câmeras. E aí, quando entraram os estabilizadores da DJI, a gente passou a fotografar com as câmeras e filmar com os celulares. E imagina, né? Isso era uma loucura, porque dava uma trabalheira danada ficar com esse tanto de equipamento. Quer tirar uma foto? Pega a câmera, tira a tampinha da lente, faz a foto. Aí, quer fazer um vídeo? Bota a tampinha na lente, guarda a câmera, pega o gimbal, acopla o celular no gimbal pra gravar, depois tira o celular, guarda o gimbal. Enfim, a gente perdia muito tempo com isso. Era zero prático. Muitas vezes viajando em temperaturas baixas, então era um tal de tira a luva, coloca a luva em cada uma dessas mudanças de equipamentos, e isso começou a incomodar. Fora o espaço, óbvio, que a gente precisava destacar da bagagem pra levar todo esse kit. Porque, além de tudo isso que eu falei, pensa, sempre que tinha opção, a gente levava baterias extras, além dos carregadores, régua de energia, adaptador pra tomadas, e mais uma infinidade de cartões de memória pra dar conta de tudo isso. Enfim, era um kit muito grande e muito pesado. Só o tripé já ocupava um espaço e peso absurdos da mala despachada. As câmeras, lentes e equipamentos mais frágeis e caros, obviamente, iam com a gente numa mochila específica pra isso, então já era um volume dedicado só pro equipamento. Até que em 2020, quando a gente resolveu alugar um apartamento em Rotterdam e foi passar um mês na Holanda, a gente fez um combinado aqui em casa e decidiu que essa viagem ia ser um teste pra viajar com um kit reduzido. Hoje, assim, olhando pra trás, foi um super risco, porque essa foi uma das viagens mais legais que a gente já fez, a maior viagem que a gente já fez, a mais longa, com muito potencial de geração de conteúdo, e podia ter dado muito errado. Mas a verdade é que deu super certo. Nessa época, a gente já tinha celulares que fotografavam e filmavam com bastante qualidade, e a gente decidiu, pela primeira vez, viajar levando só os celulares, um Osmo Mobile, e a gente estreou também um equipamento novo, que era o Osmo Pocket. O Osmo Pocket, ele também é um estabilizador motorizado, só que em vez de você acoplar o celular e filmar com o celular, ele já tem uma câmera própria. Você até pode plugar o celular nele, mas aí, nesse caso, ele vai servir mais como um monitor para você ver o que você está filmando, já que o monitor do Osmo Pocket é bem pequenininho. É um equipamento que é muito bacana, é super compacto, e as imagens têm uma qualidade excelente. Depois dessa primeira experiência, ele virou, assim, xodózinho aqui em casa. E de lá pra cá, a gente abandonou completamente as câmeras, e tudo que a gente acabava levando por conta delas. Então, lentes, tripé, nada disso vai mais. Foi um processo de entender que menos é mais, de redução de peso da bagagem, de praticidade durante a viagem, de precisar também levar menos coisa na rua quando a gente saía do hotel para passear. Eu cansei de voltar para o hotel no final do dia com o pescoço, com os ombros muito super doloridos, por conta do peso da mochila, com as câmeras e todos os outros equipamentos. E de entender mesmo que a gente podia produzir conteúdo com qualidade, sem, na maior parte das vezes, precisar daquilo tudo. E eu digo, na maior parte das vezes, porque eu acho que sempre é necessário a gente entender também as necessidades específicas de cada viagem. Cada viagem pode exigir uma configuração diferente. Viagens que a gente tem, por exemplo, hotéis parceiros aqui do Imagina, a gente pode precisar levar iluminação, porque pode acontecer da gente só conseguir chegar ali no final da tarde ou à noite. Eu sempre gosto de fazer imagens dos quartos logo que a gente chega, porque é quando o quarto está mais arrumadinho, ele está mais fiel ao que o hóspede vai encontrar quando ele chegar no hotel. E aí tem a questão da falta da luz. Então a gente pode precisar, sim, levar iluminação para isso. Mas essas são coisas que são bastante pontuais, que só são necessárias por conta do nosso trabalho, das atividades profissionais que a gente pode precisar cumprir durante a viagem. Totalmente dispensáveis para o viajante comum, ou mesmo para a gente também, a depender do tipo de material que a gente precisa produzir. Então, depois dessa transformação, dessa revisão, o que a gente leva hoje em dia, e já está até separando aqui para levar na próxima viagem, são dois celulares. Hoje a gente viaja com um Samsung S22 Ultra e um Samsung S23 Ultra, que tem uma qualidade absurda para foto e vídeo e atendem super bem as nossas necessidades. Dois Osmo Pocket. Como eu falei, o Osmo Pocket é uma solução perfeita para quem quer produzir vídeos com praticidade e tendo um equipamento compacto, a gente tem um Osmo Pocket 1, que é o modelo mais antigo, e um Osmo Pocket 2, que a gente comprou nessa última viagem que a gente fez. Esse mais novo, a gente comprou com um kit da DJI, que eles chamam de Creator Combo, que vem, entre outras coisas, com um tripé e um microfone sem fio. Então, ele é ótimo para dar mais mobilidade, para que a gente consiga, de repente, gravar estando longe da câmera, sem perder qualidade no áudio. É bem interessante mesmo. Esse é realmente um equipamento que eu recomendo muito para quem viaja e quer aí fazer registros para ter memórias em vídeos das viagens. Vale super a pena. A GoPro, eu confesso que não é o meu equipamento preferido. É uma questão de gosto pessoal mesmo. Eu não sou muito fã das imagens da GoPro. Mas, vez ou outra, a depender da viagem que a gente vai fazer, se tem muita estrada, por exemplo, a gente ainda leva para grudar ali no vidro do carro e ir captando algumas coisas mais despretensiosamente. Ela também é essencial em viagens para a praia ou quando a gente sabe que, por qualquer razão, vai precisar de um equipamento que possa ser usado embaixo da água. Talvez, em algum momento, quem sabe, não sei, a gente acabe migrando para a Osmo Action, que é o que seria a GoPro da DJI e tem um resultado que eu, particularmente, sou mais fã. Mas esse não é um plano imediato porque o nosso uso para esse tipo de equipamento é bastante reduzido. Se você viaja mais para a praia, se você precisa dessas Action Cams, aí você pode pensar em levar uma GoPro ou uma Action Cam da DJI, que eu acho bem legal. E o Osmo Mobile a gente continua levando mais por desencargo de consciência porque ele está aqui, é leve, não ocupa tanto espaço e se precisar, se um dos pockets, por exemplo, deixar a gente na mão, a gente tem esse equipamento sobressalente para usar com o celular. O refletor de LED, para dar ali uma ajuda na iluminação, como eu falei, eu só levo em situações muito específicas se a gente tiver hotéis parceiros para garantir que a captação dentro dos quartos vai ter uma qualidade legal. E tirando isso, vão os carregadores desses equipamentos, régua de energia, adaptador de tomadas, cartões de memória. E eu tenho também um notebook e um HD externo que eu levo para fazer backup de todo esse material, além de fazer backup na nuvem diariamente durante a viagem. Essa é uma preocupação que existe mais por conta do trabalho, mas se eu estivesse viajando sem pensar em produção de conteúdo, possivelmente eu excluiria o notebook e o HD externo dessa lista e contaria só com o backup da nuvem e o armazenamento dos celulares e cartões de memória mesmo. A gente já vai continuar esse papo, eu vou te dar algumas dicas, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar o seu like, ele é super importante aqui para o canal. E se você está chegando por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, aqui a gente tem vídeos semanais com dicas de viagem, dicas de planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas próximas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos. Uma outra forma de contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e seus familiares, assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui, produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então, chama todo mundo e bora viajar junto. Então, retomando. Às vezes, alguém vem pedir a minha opinião dizendo, Marina, eu quero investir um pouco mais nas fotos, eu quero um equipamento dedicado, eu não quero fotografar com o celular. E assim, na minha opinião, eu vou te dizer que hoje em dia eu acho bobeira, porque com os celulares atuais você consegue fotos de excelente qualidade e em viagem, eu realmente acho que a gente precisa pensar em um equilíbrio e pesar o benefício do equipamento versus o desconforto de viajar com ele. Se mesmo assim, você não abrir mão de uma câmera, uma alternativa seria investir numa câmera mirrorless, que são câmeras excepcionais em termos de qualidade e que são mais compactas e leves do que as câmeras DSLR, mas eu já te aviso de antemão que elas não costumam ser baratas. Pelo contrário, isso é um equipamento que tem um preço bem mais salgado, então tem que avaliar mesmo se esse investimento vai valer a pena. E sobre drones, aqui a gente não usa drone, por opção mesmo. Eu estou cada vez mais mais apegada na praticidade e a ideia de levar mais um equipamento e acessórios já me deixa muito desmotivada. E eu ainda somo a isso a preocupação de sempre pesquisar antecipadamente quais são as regras para usar drone em cada lugar da viagem, já que em muitos lugares você pode precisar de autorização, em alguns destinos ele pode inclusive ser proibido, então, se eu não me engano, no Marrocos, por exemplo, você nem pode passar com drone na imigração, então eu acho as imagens lindas, eu acho que elas dão sim um resultado muito bacana, isso é inquestionável, mas eu confesso que esses pontos negativos ainda pesam mais para mim. Agora que você já sabe exatamente o que a gente leva e o que a gente não leva por aqui, eu queria fechar esse vídeo com algumas dicas práticas que servem para todo mundo que quer registrar a viagem em fotos e vídeos. A primeira delas é antes da viagem separar e organizar as notas fiscais de todos os equipamentos que você pretende levar. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico por que é necessário levar as notas nas viagens, então se você quiser entender mais sobre isso, vale a pena assistir e o link vai ficar na descrição. Mas basicamente, a nota fiscal comprova que o equipamento foi comprado no Brasil e evita que na volta o funcionário da Receita Federal alegue que aquele produto foi comprado durante a viagem e queira cobrar um imposto por isso. Então, notas fiscais sempre organizadas e à mão. Outra dica importante é sobre seguro. Se você tem equipamentos caros, talvez você pense na possibilidade de contratar um seguro para eles. Aqui em casa, por exemplo, os dois celulares estão segurados para roubo, furto ou danos. E isso dá uma tranquilidade a mais para a gente. A atenção que você precisa ter é se você for colocar os seus equipamentos no seguro, verifica antes se o seguro tem cobertura internacional. Muitos seguros, eles são restritos aos sinistros que acontecem em território nacional e nesse caso, se porventura você tiver um problema durante a viagem em um outro país, o seguro não vai cobrir. Então, se você costuma viajar com esses equipamentos, muitas vezes vale a pena pagar um pouquinho mais e garantir essa cobertura extra. Mais uma coisa importante é, algumas semanas antes da viagem, verificar se o seu kit de foto e vídeo está em dia. Então, checar se todos os equipamentos estão funcionando direitinho, se as baterias estão carregando, limpar os cartões de memória, porque nesse momento, se você descobre que alguma coisa parou de funcionar, que a bateria morreu, que o cartão está corrompido, você ainda vai ter tempo hábil para resolver antes da viagem. Descobriu que um equipamento não está funcionando bem? A gente passa para a próxima dica. A depender do destino da sua viagem, a gente sabe que pode acabar sendo mais vantajoso financeiramente comprar eletrônicos lá. A minha sugestão é que, nesse caso, você gaste aí um tempo para pesquisar direitinho o preço que você pagaria aqui no Brasil, o preço cobrado lá fora, onde vende, se fica perto do seu hotel ou se você vai precisar se deslocar só para isso, e aí avaliar o que realmente vale mais a pena. Se a diferença financeira não for muito grande, talvez seja mais vantajoso comprar aqui no Brasil mesmo, já que aqui você vai ter a nota fiscal para apresentar na alfândega e não precisar pagar imposto, vai ter a garantia, tem, de repente, a possibilidade de parcelar, e não vai gastar tempo da viagem correndo atrás disso. Então, avalia direitinho e deixa para comprar lá só se for valer muito a pena mesmo. Decidiu que vai comprar um equipamento durante a viagem? Então, mais uma dica fundamental é pesquisar qual é o tipo de cartão de memória que você vai usar nesse equipamento, se é SD, micro SD, se ele precisa de uma classe de velocidade mínima. Quando a gente comprou o Osmo Pocket 2, por exemplo, ele precisava de um cartão de memória com uma classe tal que a gente não tinha. Nenhum dos nossos cartões de memória eram compatíveis com ele. Então, além do equipamento em si, a gente também precisou comprar os cartões para ele. Além disso, dessa compatibilidade, se você não vai fazer backups e vai manter ali todos os arquivos só nos cartões, é sempre bom ter aí uma previsão do espaço necessário e viajar com alguma folga com cartões a mais para garantir que o seu espaço de armazenamento para fotos e vídeos não vai acabar antes da sua viagem. E por último, eu não citei isso na minha lista, mas um equipamento que eu sempre levo é o banco de baterias. Isso garante que mesmo naqueles dias que a gente sai do hotel de manhã e só volta à noite, eu não vou ficar sem bateria no celular ou nos outros eletrônicos em geral. Mesmo os estabilizadores, eu consigo carregar com eles. É uma coisa que é indispensável para mim, ainda mais em viagens para lugares frios, já que muita gente não sabe, mas sob temperaturas mais baixas, as baterias de lítio, que geralmente são as baterias usadas nesses nossos equipamentos, tendem a durar menos. E é isso, agora me conta lá nos comentários o que você costuma levar nas suas viagens para fazer fotos e vídeos legais como recordação. E se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar lá também, então eu estou sempre de olho e eu vou adorar continuar esse papo por lá. Na semana que vem, eu estou de volta com mais papo de viagem, então um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.